Tá? Então, hoje a nossa palestra vai ser um grande prazer de ter o Carlos Seixas em volta. Então, vamos agradecer a volta dele com uma salva de palmas. Seja bem-vindo, Carlos, e um bom retorno para você. Obrigado, obrigado a todos. O tema de hoje previsto era orquídeas rupículas, né? Mas, no meio do caminho, alguém fala assim, não, nós precisamos fazer novamente de pragas e doenças, que é uma demanda muito grande. Muitas pessoas estão questionando a respeito disso. Então, a gente receitou, conversou e resolvi, então, hoje trazer isso para a gente discutir. Não é resposta, não é solução, mas a gente discutiu um pouquinho, aprender um pouco sobre o que é uma doença, o que é uma praga em orquídeas. E nós colocamos como título, doenças e orquídeos amadores. Por que orquídeos amadores? Como que é? Não é profissional. Não tem orquídea pra vender. Aqui não temos profissionais. Apenas por isso. Nós somos amantes de orquídeas. Temos algumas orquídeas, mas não somos profissionais. Ninguém vive disso. Com exceção da Márcia, né? Que é vendedora. Tá tentando, mas não viveu ainda. Mas a questão é, todos nós somos amadores. Ninguém aqui é profissional. Porque se fosse profissional, o tratamento seria outro desde a instalação, cultivo, desenvolvimento e tratamento. Não é o nosso caso. Começamos com uma perguntinha bem simples. Existem pragas e doenças no ambiente natural? Você já viram? Sim ou não? Existe, não tem dúvida. Agora vai ver outra conversa. Ah, existe, não tem dúvida. Agora vai ver uma outra história. Mas na sua planta, em sua casa, você já viu. Espera aí. Se eu não encontro no ambiente natural, se eu não vejo com frequência, por que em casa eu vejo? Será que não tem alguma coisa no meio do caminho? Alguma coisa que não é bem contada aí no meio do caminho? Lógico que todas as doenças ou todas as pragas são encontradas no ambiente, mas não são doenças e não são pragas, porque não estão fora de controle. E quando chega em nossa casa, nas nossas condições de cultivo, falta alguma coisa. E o que falta gera esse descontrole. Então, quando a gente fala doenças ou pragas, nós temos que ver como um indicativo. Não é a doença em si ou não é a praga em si, mas um indicativo. Indicativo que alguma coisa não está legal. Alguma coisa que está relacionada ao próprio cultivo. Vocês já visitaram os orquidades dos colegas? São todos iguais? É xerox? Não. Cada um tem o seu cultivo, correto? E algumas plantas estão melhores adaptadas àquele cultivo, outras não. O que pode dar muito certo pra mim, pode dar totalmente errado para a outra. E por aí vai. Então, a gente fala nesse indicativo, primeiro, cultivo. Alguma coisa no teu cultivo, ou está muito bem porque você não tem absolutamente nada, ou está tendo algum probleminha porque está surgindo alguma coisa. Então, é um sinal de desequilíbrio. Quando a gente fala no ambiente, o ambiente do seu cultivo é igual o meu? Igual do colega? Lógico que não. Cada um tem o seu ambiente. Então, a gente tem que aprender a ler as plantas no ambiente que nós temos e no cultivo que a gente tem. Pode ser um indicativo de falta ou excesso. Mas falta e excesso do quê? Falta ou excesso de luz? Falta ou excesso de água? Falta ou excesso de adubo? Falta ou excesso de tantas outras coisas? Então, quando a gente fala em doença dos nossos orquidários ou praga dos nossos orquidários, alguma coisa de errado está no meio do caminho. Por falar nisso, como vocês interpretam o termo doença e praga? O que é doença e o que é praga? Doença, vírus, bactérias, o quê? Praga ou inseto. Oi? Pragas, não só insetos, mas em boa parte sim são os insetos. Então, é o desequilíbrio entre eles. Então, quando a gente fala em doença, é algo provocado por um agente biológico. Esse agente biológico, no caso de plantas, bactérias, fungos, vírus. No caso de pragas, nós temos artrópodes de maneira geral. Então, artrópodes, entram os insetos, mas não só insetos, aracnídeos, entram, por exemplo, o tatuzinho bola, que também pode virar uma praga. Então, nós temos vários grupos de artrópodes que são pragas quando fora de controle. Então, esse é o primeiro ponto. Alguns casos reais que eu peguei essa semana para ilustrar. Dizendo por que eu peguei esses casos reais. Eu frequento vários grupos de discussão de orquídeas, frequento, administro vários grupos de orquídeas, tá? E tem me incomodado muito algumas informações que eu estou sendo obrigado a excluir. Isso me incomoda muito. Seria legal se a gente pudesse simplesmente deixar publicar e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente é obrigado a excluir pelo tipo de informação que está vivo. Então, a informação legal, por um lado, em contrapartida, muitas vezes, a resposta que a gente tem obtido é totalmente diferente. Então, esse é o caso de uma senhora que coloca assim, bom dia, alguém, por favor, essa folha ficou assim, o que eu faço com a minha falendopsis? Obrigada. O que vocês estão identificando ali? Oi? Perfeito. Em primeiro lugar, não é uma planta, é a minha planta. Então, a minha planta não está legal. Então, o que eu posso fazer, tá? O que mais que vocês identificam aqui? O que essa imagem te traz de informação? Fungos. Ok, o que mais? O que mais? O ambiente, o que mais? Umidade. Umidade, o que mais? Ela está no chão? Não sei. O que mais? Parece escuro. Parece escuro. O que mais? A folha não está muito grande. A folha não está muito grande. Para não falar em óbvios, ela está no tamanho legal. O que mais? Falta de ventilação. Falta de ventilação. Então, olha quantas coisas vocês trouxeram de informação, só observando a folha. Mas respondemos a pergunta? Não. Então, o que essa planta tem, está o que aconteceu com a minha planta. Está o que vocês me sugerem. Então, vejam o que nós temos. É uma farinópolis. Isso é visível? É. O ambiente que ela está, eu não sei. Não está me mostrando o ambiente. Não sei se tem muita umidade, pouca umidade. Se tem ventilação, se não tem ventilação. Mas o que eu estou vendo é uma folha que tem algumas lesões. Correto? Sei dizer qual é essa lesão? Sei dizer qual é essa lesão? Está ali. Já viram essa lesão, por exemplo, em alguma planta de vocês? E aí, o que é? Chuva de pedra ou caramujo? É uma possibilidade. Mas não temos essa informação também. Correto? Ótimo. Então, vocês saberiam dizer para essa pessoa qual é o problema da planta dela? Não? Estão preparados para as respostas? Aplique Dime e Foliar nas folhas fora do sol. Dime e Foliar é adubo. Vai resolver o problema? Obrigada, querida. Vou aplicar. Simples. Primeiro, você deve furar todas as manchas com uma agulha esterilizada, com fogo. E depois passar espuma de sabão de coco. Ok, obrigada. Já furei todas as manchas com a agulha esterilizada e coloquei a espuma de sabão. Agora, esperar o resultado. Obrigado pela dica. Não faço a mínima ideia. Agora, a questão que eu me pego é o seguinte. A velocidade de informação hoje é maravilhosa. Tudo que a gente quer, a gente tem a resposta em questão de segundos e ao toque dos nossos dedos, do nosso celular ou qualquer coisa do gênero. É muito rápido a informação. Mas a gente parar para analisar as informações que estão chegando é questionável. Em nenhum momento ela parou para pensar a respeito das respostas. Coloque o gênero em folhear. Tá, já coloquei. Fura. Já furei. Passe. Já passei. Então, é muito... E detalhe. Essas informações aqui, essas respostas, foi em questão de duas horas. Na hora que eu vi, eu deixei aberto e fui monitorando as respostas. Em duas horas tinha tudo isso. Então, é muito rápido o questionamento, muito rápido a maneira como as pessoas estão lidando, mas não estão parando para analisar a informação. Tá? E isso deixa a desejar, né? Mais um caso? Ganhei várias catlés para o projeto Orquídea. Esse projeto circulou no nosso grupo de WhatsApp, que é do César Cavamura, que está fazendo um projeto de inclusão de pessoas com deficiência visual, de plantando em árvores. Então, o César, ele foi uma publicação que veio de uma outra fonte, precisava de doação de mudas, precisava de 100 mudas para o projeto. Na mesma hora, eu respondi, eu tenho, só me buscar. No dia seguinte, eles vieram, buscaram as mudas, ele me mandou uma mensagem e, no mesmo dia, ele fez essa publicação no canal de comunicação. Ganhei várias catlés para o projeto Orquídea. Algumas têm manchas escuras. Apertando com o dedo, parece uma bolha com líquido. Alguém sabe o que é e o que fazer sentindo-se preocupado. Então, foi essa a informação que o César postou. Até aí, sem problema nenhum, ok? O que vocês estão vendo ali? Uma mancha preta. Uma mancha preta, ok. O que mais? Parece que não tem raiz. O que mais? Parasita. O que mais? Tem fibra de coco? Não sei. O que mais? Molúcio, uma lesma. Molúcio, uma lesma. O que mais? Lematoide. Lematoide? Pitchum. Oi? Pitchum. Pitchum. O que mais? Vai queimada de sol. Queimada de sol. O que mais? O que mais? O que mais? Temos uma resposta para isso ou não? Não. Agora, eu vou fazer o outro lado. Vocês acham que se fosse uma planta doente, eu ia doar para alguma pessoa em um projeto social? Claro que não. Ela tem algum problema ali? Tem. É doente? Não. E para falar que não é doença, eu trouxe a irmã dela, uma das irmãs dela, com o mesmo tipo de lesão. Está com cara de doente? Tem pinta com a gente? Ok. Não, a resposta já surgiu aqui. A resposta já surgiu. Leandro matou a charada de cara. Nada como a experiência, Leandro. Oi? Visão também, né? Agora, vocês querem ver a resposta que foi dada a isso? Acredito que seja podridão negra. Melhor separar das demais e providenciar. E providenciar. Recarta o vaso, cortar essa parte, muitas vezes é necessário descartar a planta. Sem tratamento. Sinto muito. Se não morreu, matou. Se não morreu, matou. Então, mais uma vez, como a informação está chegando e como nós estamos absorvendo essa informação. Estamos acreditando nessa informação. Somos todos amadores aqui. O nosso momento sempre foi de troca. Ou seja, vamos trocar experiências, vamos trocar detalhes. Ninguém aqui é profissional para dizer é uma doença ou não é. Então, a gente tem que tomar cuidado como essas informações chegam até nós e como nós lidamos com essas informações. Existem doenças? Existem sim. Vou mostrar várias imagens dos vários tipos de doenças que atingem as orquídeas. Estão doenças contra pragas. Mas o mais importante é lidar com seriedade e com a informação. E não a primeira resposta que é dada aplicar essa resposta como verdadeira, como fato, como totalmente acertada. Eu vou voltar à imagem. Eu quero que vocês guardem bem essa imagem que ela fala que é podridão negra, correto? Eu vou mostrar uma imagem de podridão negra. Eu vou mostrar. Então, observem bem, guardem bem essa imagem para a gente ter um parâmetro de comparação. Ok? Então, mais uma vez, cuidado, essencial. nem toda a informação vinculada é real e essa questão de achismo e respostas deixa muito a desejar. É muito bom. Obrigado.